Olha só, o programa começa em um lugar bem diferente. Estamos invadindo um pouco da privacidade do técnico Milton Mendes, do Santa Cruz. E eu confesso, eu conheço bem o Arruda, mas essa salinha aqui eu não conhecia. Boa tarde, Milton. Bem-vindo mais uma vez ao Show de Bola. Boa tarde, Kaline. Boa tarde a todos os telespectadores do Show de Bola. É um prazer estar com você, é um prazer ter aqui no meu espaço. Eu passo muitas horas aqui durante o dia até chegar a hora do tempo. E tem uma relação do mês de junho, você vai mostrando para mim, que é um livro muito grosso. Esse é o nosso relatório. Todos os setores do clube direcionados aqui ao nosso departamento de futebol. Nós temos aqui, né, trabalho técnico-tático, preparação dos goleiros, análise do desempenho, fisiologia, departamento médico, a fisioterapia, a transição. Tudo que está relacionado ao futebol, todos os setores estão aqui. O que a gente pode esperar para esse jogo do domingo? O que precisa vencer Milton Mendes? O time do Internação é uma equipe boa, vai vir também com alguma ansiedade, mas ao mesmo tempo nós estamos jogando em nossa casa, temos algumas estreias, então possivelmente nós teremos o nosso algo mais também para dar. Você está feliz no Santa? Eu estou feliz, eu estou feliz, podia estar mais, podia estar mais. E não é agora nas derrotas que eu também vou ser depressivo, estar no fundo do poço. Eu sofro, sofro muito, até porque estou aí sozinho, sofro bastante, tenho... Então, vou, mergulho fundo no trabalho. É poder estar equilibrado. Para esse jogo do Internacional, disso há alguns importantes, você vai ter para esse duelo? O grafite não joga, não é? Mas teremos outros jogadores que com certeza vão estar em campo e nós vamos entrar com o lance. É, e aqui no estúdio os nossos convidados. Sandro Barbosa, muito boa tarde. Boa tarde, Kaline. Muito bom estar aqui mais uma vez. De start da semana você tem, Sandro? Seleção de Portugal, na final da Eurocopa. Feliz pelo Cristiano Ronaldo, gosto muito. Merece. Merece. Profissional, dedicado. Então, parabéns. Marquinhos, muito boa tarde. Tem destaque da semana no futebol, Marquinhos, ou no mundo esportivo? Tenho sim, Kaline. Boa tarde, boa tarde, Sandro. Meu destaque foi que essa semana, completou três anos, o Brasil tomou aquela enfiada, aquela goleada, caixa punch da seleção da Alemanha. Não é um destaque tão positivo. Não mesmo, Marquinhos. É, mas que muita gente, teve muita coisa nas redes sociais, tirando onda até com o futebol brasileiro, né? Mas é um destaque negativo, mas que tomara que alguma coisa se resolva, né? Sandro, a gente abriu o programa direto do Arruda. Gostou do que o técnico Mito Mendes falou, Sandro? Muitas coisas aí para acontecer no futebol de Santa Cruz? É, é importante você ter um treinador onde ele pensa sempre positivo. A gente sabe que o Santa Cruz não passa um bom momento e se, nesse momento, ele baixar a cabeça e se entregar, as coisas não vão mudar. Então, é importante ele ter a consciência da fragilidade do time nesse momento e jogar esse time para cima porque mostrou que tem condições de melhorar o desempenho. Sandro, Marquinhos e o torcedor que está em casa. Vamos acompanhar agora as informações do Santa que encara amanhã o time gaúcho no Arruda. E olha o que parece, Sandro, Barbosa e Marquinhos que vai sim ter mudanças no time tricolor. Ocupando a vice-lanterna do Brasileirão com apenas 11 pontos, o time do Santa Cruz, que vem de 8 derrotas em 9 jogos, enfrenta o Internacional amanhã no Arruda. E para essa partida, o técnico Milton Mendes novamente vai fazer várias mudanças na equipe. No setor defensivo, ele tem à disposição o zagueiro Neres e o lateral esquerdo Tiago Costa, que foram liberados pelo departamento médico. O treinador também pode contar com alguns reforços, como o volante derlei. Mas o comandante tem um dessoque e tanto. O artilheiro grafite machucado está fora do jogo. O treinador faz mistério na escalação coral, mas é bem provável que Marion seja o substituto do atacante grafite. Não tem nada definido ainda. Se optar, tem outros jogadores também. A gente vai procurar fazer o melhor. Sabemos da responsabilidade. Se for de jogar na posição do grafite ou de outro jogador, a gente tem que procurar fazer o melhor para o Santa Cruz. As notícias do Santa aqui no Show de Bola. Agora, Sandro e Marquinhos. Se tem informações do Santa, também tem informações do time do Internacional, que é o adversário de amanhã, do Santinha no Arruda. E olha que tem informações também desse time com o repórter Rodrigo, direto de Porto Alegre. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Kaline. Boa tarde a todo mundo ligado no Show de Bola. O Internacional deixou Porto Alegre sem o time confirmado para encarar o Santa Cruz aí em Recife. O técnico Argel, no entanto, deve promover a estreia do centroavante Ariel. Nos dois trabalhos coletivos que foram realizados nesta semana, ele trabalhou ao lado de Vitinho no time titular. Essa deve ser a maior mudança do treinador em relação ao time que perdeu o Clássico Grenal do último domingo. A provável escalação do Inter para encarar o Santa tem Muriel, William, Paulão, Hernando e Arthur, Rodrigo Dourado, Fabinho, Gustavo Ferrareis e Eduardo Sacha. E no ataque, Vitinho e também o Ariel. O Inter também não vem numa boa sequência no Campeonato Brasileiro. Já ocupou a liderança, mas agora não vence a cinco jogos. Conquistou apenas um ponto nos últimos 15 disputados e espera reencontrar as vitórias, é claro, amanhã contra o Santa Cruz. Kaline, um abraço. Muito obrigada, Rodrigo. É tão bom te receber, né, amigos de fora do estado nas notícias do futebol, não é? Do mundo também. Sandro e Marquinhos, preocupa o Internacional, Sandro? É, é uma equipe que tem oscilado bastante na competição, né? Faz grandes jogos, mas daqui a pouco faz jogo que ninguém acredita que foi aquela equipe do jogo anterior. Como aconteceu contra o Botafogo no Beira Rio, eu assisti o jogo, tomou três, para ter tomado quatro, cinco, se o Botafogo caprichar mais nas finalizações. Botafogo que não passa um bom momento, que não tem uma grande equipe, mas que chegou no Beira Rio e ganhou. Então eu acho que é possível o Santa Cruz fazer um bom jogo e vencer o Inter aqui dentro do Arruda. Marquinhos, fala da equipe Alvi Rubra. Vamos nessa. Você conhece muito bem o calor da torcida do Náutico, não é, Marquinhos? Sim, conheço. O Sandro chegou a vestir a camisa do Náutico. Que está devendo, né, a torcida do Náutico, né? Muito. Muito. Tem jogo hoje na Arena de Pernambuco, lembrando, não é, Sandro? Muito bom. E cabe ao torcedor Alvi Rubro comparecer ao jogo, até porque é um duelo complicado, segundo o técnico Alexandre Galo. O CRB vem vencendo os jogos fora de casa. Tem um comandante que conhece muito bem o futebol pernambucano. E olha, também tem mudanças no time Alvi Rubro. Olha só. Para o jogo de daqui a pouco contra o CRB na Arena de Pernambuco, o time do Náutico vai entrar em campo com novidades. Tudo começa na lateral esquerda. Com o Gaston Filgueira suspenso e sem Henrique, que pediu para ir embora, Matheus Miller volta a ser o dono da camisa 6. No meio de campo, Naísson está recuperado de uma lesão e retorna como titular. No ataque, Tyberson também saiu do departamento médico e deve começar a partida ao lado do recém-apresentado Yuri Mamute. E o Timbu vai mesmo precisar de todo mundo. É que o time necessita voltar a vencer para não se afastar do G4. Mas o adversário não é mole, não. É uma equipe forte, né? Que vem demonstrando isso nos jogos, dentro do campeonato. Esperamos fazer um grande jogo para nós. O jogo mais importante do campeonato e do momento até então. O time alagoano, que é comandado pelo ex-técnico do esporte Mazola Júnior, é o quarto colocado na tabela com 25 pontos. E olha só, somou 12 ponto anos fora de casa. Qual será o segredo do sucesso do Galo da Borborema? Ele é uma equipe que marca bem, tem um contra-ataque pelos lados forte. Os dois caras do ataque são, principalmente o da direita, o Luíde, é um jogador rápido e insinuante. Eu acho que tem uma defesa bem sólida. Praticamente ele joga com três jogadores que têm essa característica de primeiro ou de segundo volante. O Gerson Magrão é um jogador interessante, que faz o time andar. As laterais são agressivas, menos mal ainda que eles estão vindo sem o bocão lateral direito, que é um lateral direito bastante agressivo. O lateral esquerdo também vem bem. Eu acho que o time no todo é um time bem equilibrado. Vencendo hoje, o Náutico chega a 24 pontos. Mesmo assim, não fica entre os quatro melhores. Mas somar três pontos vai ajudar no futuro do clube na competição. Precisamos vencer para novamente voltar naquele bolo que a gente sempre costuma dizer, que a competição pede estar sempre entre o primeiro e o oitavo colocado. Então vencer para a gente é importante, porque nós vamos continuar entre o primeiro e o oitavo colocado, que é o grupo que a gente quer estar, que você está sempre a três pontos de uma classificação. O Alisson de Galo não fala de jeito nenhum qual é a escalação do Náutico. Mas o Jefferson Ney, que estava com uma lesão no meio da semana, treinou separado ontem, no último treino no CT da Guabiraba. É dúvida para o jogo. Ele não confirmou. Mas aí tem o Mamute Marquinhos. Será que ele estreia? A possibilidade é grande, porque o Jefferson Ney, mesmo sendo jovem, não ter treinado a semana, praticamente a semana toda, ir para um jogo desse. E é um jogador que precisa da velocidade, precisa estar 100% para poder render. Não sei se será escalado. Talvez sirva de opção, mas o Mamute, se estiver em condições, já for regularizado, a possibilidade é grande. Vale lembrar que o Mamute joga tanto do lado do campo, como ponta, como também como homem de referência. Acho que é uma boa opção para o Galo. Agora, Sandro, saindo um pouquinho de dentro de campo, tem um zagueirão. Vai completar 50 jogos. Olha, e que de zagueiro o Sandro conhece, né, Sandro? Um pouquinho, Kaline. Quando eu falei aqui, tem um xerife completando 50 jogos com a camisa do Náutico. O Sandro falou, é um bom jogador. É um bom jogador. Tem velocidade, sabe sair jogando, bate bem na bola, tem um bom tempo de bola. Não é à toa que entrou na seleção do mesmo nosso programa. É verdade. Joga na lateral, joga na zaga. Kaline, um zagueiro que tem capacidade de jogar de lateral, você pode ter certeza que ele vai ser um bom zagueiro. Um zagueiro que tem capacidade de jogar como volante, é porque ele tem técnica. É um bom zagueiro. É um bom zagueiro. E olha quem completa 50 jogos com a camisa do Náutico, é o zagueiro Rafael Pereira. Sinto feliz, né, por poder fazer 50 jogos com a camisa dessa equipe, desse clube que é muito grande. A gente sabe que o jogador, para ficar marcado, ele tem que conseguir, né, títulos e acesso. É para isso que eu estou aqui, em busca de títulos e de acesso. A gente sabe que o Náutico faz muito tempo que não consegue um título e a gente vai tentar ir em busca desse título da Série B. A gente conseguindo o título, consequentemente, a gente consegue o acesso para a Série A tão sonhado. Rafael, boa sorte. Quem sabe um golzinho para honrar esses 50 jogos com a camisa do Náutico. O Náutico somando aí três pontos importantes contra o CRB do técnico Mazola Júnior Marquinhos. Técnico que conhece bem o futebol pernambucano. O Náutico está fazendo um bom trabalho no CRB, já está desde o ano passado, né, está mantendo uma sequência legal. Tem que ficar de olho, porque é um adversário ingrato. O Náutico vai ter muito trabalho para vencer o CRB, que é uma boa equipe. Rápido intervalo no próximo bloco, o esporte do Recife, ó, cheio de mudanças. Tem um baixa para lá de especial, com um cara que é baixinho, 1,69m, veloz. E olha que mesmo as dificuldades, ele é o único cara que vem marcando gols na equipe rubro-negra. E tem muito mais para a gente. Não muda de canal não, porque o intervalo é rapidinho. É, e o Show de Bola já está de volta nesse sabadão com as notícias do futebol pernambucano, que entra em ação pelo Brasileirão da série A, B, C e D também. Mas agora vamos falar do esporte do Recife, que encara hoje a Ponte Preta fora de casa. E olha que o encontro do time rubro-negro com seu ex-técnico, Eduardo Batista, é hoje pela primeira vez. Ah, e só lembrando, tem muitas alterações no elenque do técnico Osvaldo de Oliveira. Esta noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, só a vitória interessa ao esporte no jogo contra a Ponte Preta. O Leão, que ocupa a 18ª posição na tabela do Brasileirão, precisa dos três pontos para tentar fugir da zona do rebaixamento. A missão não vai ser nada fácil. Afinal, a macaca campineira, que é combadada pelo ex-técnico rubro-negro, Eduardo Batista, é a 8ª colocada e vem subindo de produção a cada rodada. Para essa partida, o técnico Osvaldo de Oliveira vai mexer no time. Na lateral direita, Samuel Xavier, suspenso, vai ser substituído pelo volante Rodrigo Mancha. Na outra ala, Rodney Wallace está machucado e René volta a ser o titular da posição. Mudanças também no ataque. O garoto Everton Filippa volta de suspensão e Edmilson vai para o banco dando lugar a Rogério. Lembrando que a bola rola em Campinas às 9 horas da noite. Boa sorte para a equipe pernambucana. Eita, boa sorte, viu, Esporte? Queria muito ver esse jogo, viu, Sandro? Vendo o Eduardo Batista, está lá na frente com a ponte. O Esporte aí ralando, ralando, não é? Para sair da zona de rebaixamento e as mudanças. Você viu agora, Marquinhos? O Rodrigo Mancha vai assumir a lateral esquerda no lugar do... O Marquinhos ficou assim. Rodrigo Mancha... A lateral direita, a lateral direita. É o Rodrigo Mancha assim, ele vai para o lateral. Eu não entendo, eu não entendo. O que eu não entendo é o seguinte. Eu acho que o Rodrigo Mancha não tem cacoete nenhum de jogar na lateral. Eu acho que nunca jogou, acho que na carreira dele, talvez na base. Profissionalmente eu não vi ele jogar. E o trabalho que é feito na base, não é possível que não tenha um lateral direito na base que possa treinar no profissional que sirva de opção para o treinador. Não é possível, eu não entendo essas invenções dos treinadores de colocar, deslocar jogadores que não tem recurso para jogar em uma posição específica. Agora, Sandro, a gente vai bater um papo com... Foi difícil encontrar o craque, né, da semana? Foi, foi difícil. Foi raulação, viu? Foi difícil. Mas enquanto o craque não chegou, a gente foi entrevistar um cara que, no meio da dificuldade do futebol brasileiro e do momento que o esporte está passando, ele é o único cara que vem fazendo um gol. De vez em quando faz um gol. Que vem marcando, né, vem se destacando. E olha que esse jogador você conhece muito bem também, né, Sandro? Isso bem, bom jogador. O Gabriel Xavier. Você quer levar ele para o Santinha? Foi. A gente, em 2014, estava no Santa Cruz, a gente foi jogar a Série B contra a Portuguesa lá no Canindé e ele acabou com o jogo. E ele, acho que tinha 19 anos, 20 anos, novinho. Olha, eu busquei esse jogador aí, tá aí. Falei com o Tininho, falei com o João Mar na época, com o Antônio Luiz Neto, para contratar ele. Quando chegou lá, a Portuguesa pediu o Arruda. A gente não tem dinheiro nem para manter aqui a situação, tu quer levar o Arruda, aí tá morto. Então, assim, jogador que acabou indo para o Cruzeiro, né? Isso. Mas ele é muito bom jogador. Infelizmente, o esporte não está em um bom momento e acaba ele... O time não ajuda, né? O time não ajuda, né? Ele desempenha. Um bom futebol que ele desempenhava na Portuguesa. Mas individualmente, a gente foi lá bater um papo com ele, falando sobre futebol, né, sobre um pouco da intimidade do jogador. Conhecer um pouco mais de quem é realmente o Gabriel Xavier. Olha só. Olha, gente, o nosso bate-papo deste sábado é com ele, Gabriel Xavier, já há mais ou menos cinco meses e meio na capital pernambucana, defendendo as cores do Esporte Clube do Recife. Gabriel, seja bem-vindo ao programa. Já está adaptado à capital pernambucana? Sim, sim, me adaptei bem. O povo me acolheu bem aqui, então estou bem adaptado já. Gabriel, a gente está vendo que você está tendo uma presença e uma titularidade no time do Oswaldo de Oliveira, marcando gols importantes. Esse é um momento bom para você, individualmente falando? Ah, sim, é claro que eu fico feliz de poder estar dando assistência, marcando gols, mas a gente sabe da situação que vivemos, então espero que daqui para frente eu possa ajudar marcando gols e dando assistência e saindo com a vitória do jogo. A gente vem acompanhando o treino no Esporte, a gente viu que está todo mundo ali muito unido, muito forte, não tem aquele negócio de baixar a cabeça, não é muito trabalho, o Oswaldo gosta de trabalhar, chegamos aqui às dez da manhã, meio dia, o treino acabou agora, trabalho é o que não falta aqui no Esporte, concorda comigo? Concordo, ainda mais que a gente via numa sequência de jogos onde quem vinha jogando vinha treinando pouco, porque exige recuperação, então quando a gente tem uma semana cheia de trabalho aí, é importante esse trabalho aí para poder acertar o que a gente vem errando dentro de campo. Agora, Gabriel, fala das quatro linhas, você é um cara vaidoso? Não muito, não muito, eu gosto de fazer a barba ali, às vezes dá uma preguiça, deixa ela crescer um pouco. Não, ele não gosta de fazer a barba, tá gente? Olha só o tomando da barba dele. Eu gosto de dar uma parada mais diminuída, mas não sou aquele cara muito vaidoso não, como a gente costuma às vezes ver meus companheiros aí. Porque jogador gosta muito de dar no estilo, né? Assim, né? Tem uns aí que às vezes exagera um pouco e acaba ficando meio feio, né? Mas a maioria aí os caras sabem se vestir bem, sim. Para a gente conhecer melhor o Gabriel, quem que é o cara do futebol com estilo? Putz, aí você me pegou lá. Eu acredito que, vou falar aqui no esporte, é um cara que anda com estilo aqui, é o Vinícius Araújo, é um cara que passou um tempinho na Europa aí, aprendeu um pouquinho, é um cara bem estiloso. Passou para vocês alguma dica? Não, não é muito de passar não, é só a gente dar uma olhada nele, inspirar um pouquinho, apesar que a latinha dele não ajuda muito, mas é um cara do bem aí, é o cara que se mexe bem. Então, boa sorte aí, Gabriel. A gente sabe que você não gosta de fazer barba, né? A gente está bem visto, porque ele falou que a gente só para de vez em quando. Está vendo? Já, Sandro, né? É moda, né? É moda, virou moda agora. A minha moda de Marquinhos é, cara, toda lisa. Ô, Sandro, vamos falar um pouquinho de atletismo, saindo um pouquinho do futebol, que tem uma turma no Santos Dumont arrebentando. Esse é Daniel Gonçalves, ex-atleta de atletismo e há 10 anos trabalha diariamente no Santos Dumont com 60 alunos de comunidades próximas. Bem, tem alguns que vêm de longe também, para buscar no esporte uma formação. E ela é a mais importante de um ser humano. O foco da gente não é a formação de atletas de alto nível, sim a formação de cidadãos. A motivação de Daniel vem das respostas nas competições. Por exemplo, Anderson tem apenas 18 anos e ele conquistou em junho o título de campeão brasileiro em Porto Alegre. Quando um atleta é campeão de uma prova do Decathlon, ele é o atleta mais completo do atletismo. Assim como o Anderson, tem Sara, também de 18 anos, é a vice-campeã do brasileiro sub-20, disputada no sul do país na prova Salto em Altura. O atletismo, além de criar cidadãos, criam ótimas atletas que estão crescendo aí no Brasil, ganhando competições, como não só eu, mas muitas daqui também. E é isso. São referências no cenário do esporte, onde mostra que mudar o futuro dessa geração é possível sim. Nessa caminhada estão as irmãs Heloísa e Beatriz. Estão há uma semana treinando com o Daniel. Pouco tempo, né? Mas necessário para descobrir o que o esporte pode fazer. E só lembrando que neste final de semana está acontecendo o Campeonato de Atletismo Pernambucano Adulto. Daniel, parabéns pelo seu trabalho com essa garotada. Não é fácil, mas a gente está vendo que os frutos estão dando e campeões e campeãs estão surgindo aí. Beijo para você, conta sempre conosco. Gente, antes de encerrar o programa, tenho um recadinho para você maravilhoso. Dufrei, aqui no Show de Bola. O produto Dufrei agora faz parte da família Show de Bola. E pode fazer parte da sua também. Dufrei é uma bebida para a família, para acompanhar a sua mesa. Há 16 anos no mercado com a credibilidade de todos os nordestinos. Você encontra Dufrei na garrafa de 900ml, feito esta aqui. Prática e fácil de consumir. E pode ser encontrado em supermercados mais próximo de você. Peça Dufrei onde você passar. E uma dica, Dufrei é uma bebida mista. A base de uva, suco de maçã e morango. Além do xarope de morango. O ideal é beber bem gelado. Então, já sabe, Dufrei para a sua família. Sandro e Marquinhos, rapidinho, porque tem jogo pela Série C, Série D do Brasileirão. E tem Pernambucanos em ação. Pela Série C, olha só, gente. O Riva de Piauí encara o Salgueiro amanhã às 16 horas fora de casa. Pela Série D do Brasileirão tem Souza Paraíba encara o Mequim, que é vice-líder do seu grupo. Muito bom, Sandro. Bom demais. Não é? E o Central encara Parnaíba fora de casa às 16 horas de hoje. Boa sorte aos Pernambucanos. Acabou o programa, Sandro. Já? Marquinhos. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Que tenha o melhor da rodada, gente. Esperamos. Esperamos o melhor da rodada, Marquinhos. Jogadores façam uma forcinha aí, né? Uma forcinha, né? Pra ajudar a gente na escolha, né? Tá tudo certo, então. Olha, gente, registrando. O Marquinhos trouxe a minha feijoada neste sábado. Muito obrigada, Marquinhos. O Sandro ficou com inveja. Vou ter que fazer um bife, porque ele é muito light, né? Queria um franguinho grelhado. Um franguinho grelhado. Gente, brigadão, viu, Sandro? Nada. Valeu, Cali. E pra você, um final de semana maravilhoso, uma semana abençoada. E no próximo sábado, mesmo horário, mesmo local, falando, claro, nosso futebol, nosso esporte pernambucano. Tchau, tchau, gente. E aí 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 E aí